Vilmar Ferreira, divulgações, ou propensa no Tocantins Chegou o fim de semana, vou sair pra forrasar Vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Que a som desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar Vilmar Ferreira, divulgações, ou propensa no Tocantins Chegou o fim de semana, vou sair pra forrasar Vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar Vilmar Ferreira, divulgações, ou propensa no Tocantins Que a som desce mais uma que hoje eu vou me encontrar Eu vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar Eu vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar Eu vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar Eu vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar E vai chegar um vaqueirinho e começar a dançar Vem embora, vamos para mim Mar Ferreira, divulgações, ou propensa no Tocantins O relógio trava um tempo e tudo parou Eu senti que era o amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço tudo pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu moção És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu moção É Maria Alves Pra falar de amor Viu Mar Ferreira Divulgações O Potência do Tocadins Quando você apareceu meu mundo mudou O relógio trava um tempo e tudo parou Eu senti que era o amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço tudo pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu moção És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu moção És meu anjo azul, minha paixão Filmar Ferreira Filmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocadins Filmar Ferreira Filmar Ferreira Filmar Ferreira E você pode me esquecer, sem você estou feliz Filmar Ferreira, divulgações, oponência do Boca Diz Almeida E lembra que eu te falei de paixão e você nem ligou Mandei várias mensagens falando de amor e só visualizou Agora vem falar que tá arrependido, pois eu só lamento você me perdeu Não soube dar valor aos sentimentos meus O que se planta aqui também se colhe aqui Você não percebeu, mas eu já desisti Entenda de uma vez você me perdeu E não adianta chorar, foi você quem não quis E você pode me esquecer, sem você estou feliz E não adianta chorar, foi você quem não quis E você pode me esquecer, sem você estou feliz Isso é o maior E lembra que eu te falei de paixão e você nem ligou Mandei várias mensagens falando de amor e só visualizou Agora vem falar que tá arrependido, pois eu só lamento você me perdeu Não soube dar valor aos sentimentos meus O que se planta aqui também se colhe aqui O que se planta aqui também se colhe aqui E não adianta chorar, foi você quem não quis E você pode me esquecer, sem você estou feliz Meu mar perreira, divulgações O potência do Tocantins Mais uma vez tá me ligando Me iludindo e me enganando E me chamando pra sair Dessa vez eu vou dizer não E controlar meu coração Por isso eu vou ficar aqui Eu decidi que não vou me entregar mais a você E pra ganhar meu amor Vai ter que merecer Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você O nosso amor não pode ser infiel Vai ter que dar carinho Tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você O nosso amor não pode ser infiel Mais uma vez tá me ligando Me iludindo e me enganando E me chamando pra sair Dessa vez eu vou dizer não E controlar meu coração Por isso eu vou ficar aqui Eu decidi que não vou me entregar mais a você E pra ganhar meu amor E pra ganhar meu amor Vai ter que merecer Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você E eu O nosso amor não pode ser infiel Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você O nosso amor não pode ser infiel O nosso amor não pode ser infiel Aumentaço Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevigo de olhadas E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? Acontece sua fortaleza e sorriso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Eu só queria ter você por perto Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Música Que é variável é esse! Ninguém! Aumenta! Seu velho parceiro chato Tô morando em Nova York, desde o norte eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci um americano que me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, nos fundos da casa, e toda noite ele vem me olhar Ele diz, foi de mão vim, foi de mão vim, I love amor Ele diz, foi de mão vim, foi de mão vim, I love amor Tô morando em Nova York, desde o norte eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci um americano que me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, nos fundos da casa, e toda noite ele vem me olhar Ele diz, foi de mão vim, foi de mão vim, I love amor Ele diz, foi de mão vim, foi de mão vim, I love amor Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Eu vou te levar para dançar um pó E levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó Eu vou te levar para dançar um pó E levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó E hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Aumenta o volume, deixa esse grave tocar Os santos fizeram, eles voltam pra gerar A cortina tá no pé, a vaqueira tá preparada ali Do paredão do som e bota os novinho do ar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar O som deles fizeram, eles voltam pra gerar Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tapaqueira Dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança, vaqueirinho, dança aqui com a tapaqueira Dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Vai, tchau! A cortina tá no pé, a vaqueira tá preparada ali Do paredão do som e bota os novinho do ar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar Ao som deles fizeram, eles voltam pra gerar A cortina tá no pé, a vaqueira tá preparada ali Do paredão do som e bota os novinho do ar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar Ao som deles fizeram, eles voltam pra gerar Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tapaqueira Dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tapaqueira Dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tavaqueira da rua Reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada E dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tavaqueira da rua Reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada É o Orião, gente, não fala eu não Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, 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 sol e mar Guardarem no olhar o amor faz poder encontrar Lá a boda estarem ao lembrar que este amor por um dia um instante foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Dança, som e mar, guardarei no olhar Um amor faz perder e encontrar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar João, se volta É Maria Alves, rebaixa nos corações Realmente Era pra ser Tudo tão lindo Você com seu jeito de menino Não me levou a sério Lembro dos poucos momentos Que passamos juntos Guardei no coração lá no fundo Não consegui esquecer Espero que a vida te ensine a viver Talvez lá na frente vai se arrepender Quem perdeu foi você Que não me levou a sério Quem perdeu foi você Tava gostando, eu não nego Quem perdeu foi você Que não me deu valor Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Agora afilando Aumenta, simbora Espero que a vida te ensine a viver Espero que a vida te ensine a viver Talvez lá na frente vai se arrepender Quem perdeu foi você Que não me levou a sério Quem perdeu foi você Tava gostando, eu não nego Quem perdeu foi você Que não me deu valor Quem perdeu foi você Agora afilando Quem perdeu foi você Que não me deu valor Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Agora afilando Quem perdeu foi você Que não me deu valor De sair da calma Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Então minha bateria social Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Quem perdeu foi você Que não lembra você Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando 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 E ele vem todo na frente Ficeira da Pandora Tirando meia hora Na cara dos invejados Com o sexto ele nem pode Sabe que é meu sol E que em qualquer ângulo Fica maravilhoso Mas o problema é Que esse moreno da fone No meu sistema Coraça curte o circuito Até quase a reflexão Meu lema de ser perco 9,99 da flor de vagabundo Diz que não é exceção Esquema que com ele é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá surto Meu lema de ser perco Mas sou perdido a regula Só só lembra dos beijos Que eu gostei de quero mais Que ele chegou de um jeito Desconfigurou o interesse Meu psicológico E agora o que que faz? Coração da maloqueira Rodorei tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é de sagaz Problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude Mesmo é fácil do que a mentir Pode tá cheio de playboy De opção no bololô Aí não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunte o seu tom Digo se nada mudou Quem conhece a maloqueira Sabe que a mãe mudou Rodo nas cubas do bandido Que já mande Manipula o coração Como é que espete Faz travessura Que são tipo calma Fazer que se a mente Não surta o coração Que me ofende E ele vem todo na frente Posseira da pandora Tirando meia hora Da cara do que beijado Por outro Acho que ele nem pó Sabe que é gostoso E que em qualquer ángulo Fica maravilhoso Mas o problema é Que esse moreno da pande No meu sistema Coração custa o circuito Até faz a reflexão Meu lema de cemperco 99,99 Da flor de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ele é tudo ou nada E o pianto Quero tudo Te relembro Que tá tirando o meu sono A razão que tá aqui não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero afeto Mas só perdido o arrego Passa só lembra de beijos Com gostinho de quero mais Que ele chegou de um jeito Desconfigurou o interesse Meu psicológico Já olha o que que faz Coração da maloqueira Rodô Não tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sei É de sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude bem Mas passa sofiamente Pode tá cheio de privado E eu piscando um pololo Ele não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se eu tô onde Digo se nada mudou Quem conhece a maloqueira Sabe que ama Rodô Rodô Nasco Bando bandido Que já mande manipula Coração como expert Faz travessura Que são tipo camas Outra que se a mente Não suca o coração Que não cresce Rodô Nasco Bando bandido Que já mande manipula Coração como expert Faz travessura Que são tipo camas Outra que se a mente Não suca o coração Que não cresce Coração como expert Coração como expert Coração como expert Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa parceira foi do live, deixa pra vocês, vai! E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins! Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim, Despedir de minha família, embora de Tocantins, Despedir de minha família, embora de Tocantins, Está gravado na memória, não esqueço jamais, Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais, Aqui eu trabalhei...